É Lasha, e é Missy Lanava Match Hitmaker, sabe pra quem me mostra esse poder Tá em novinha, bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater, pra bater, bater com pressão Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater, bater, bater com pressão Bota essa bunda pra não faz descer, descer bundão Carai, carai, carai Sente esse grave, eu quero ver jogar Vem com vontade, duvido, aguenta Você não sabe, mas vai acelerar Acelerar mesmo? Sério? Cadê? Cansou? Acelerou já? Então dança no fim, vai, vai Sapequinha, mostra esse poder Ai novinha, bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater, bater, bater com pressão Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater, bater, bater com pressão Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão Carai, carai Sente esse grave, eu quero ver jogar Vem com vontade, duvido, aguenta Só você não sabe, mas vai acelerar Pese que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Pese que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Eu quero ver o bote tremer, 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 tremer Eu quero ver o bote tremer, tremer, tremer Carai, carai, carai Sabe que minha morte é esse poder Vai, vai, vai Vai novinha, bota pra ferver Vai, vai, vai Eu fiz esse funk pra você Vai, vai, vai Mostra o que tu gostas de fazer Vai, 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 vai Vai, vai, vai It's to make it Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL